Olá meu povo, tudo azul por aí? Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu fiz o arranjo para minha mesa de Natal. É um arranjo de flores que eu fiz inspirado nas coisas que a Caterine Ribeiro faz lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. É óbvio que eu não tenho a competência dela, ela é experiente, tem um talento incrível para fazer essas coisas, mas eu estou me inspirando nela e eu quero aprender a fazer coisas tão bonitas quantas que ela faz. Bom, antes de mais nada eu queria mostrar para vocês que eu já tenho aqui de anos anteriores essas florzinhas de Natal que estão meio velhinhas, mas elas não perderam o encanto, elas continuam com o guardo direitinho de um ano para o outro e elas continuam com a mesma carinha boa. Tenho alguns raminhos desses. Gente, me desculpe, mas o vizinho aqui de baixo agora resolveu furar de novo parede todo dia e eu não consigo fazer nada mais aqui sem barulho. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito raminhos desse vermelho e tenho algumas florzinhas aqui douradas que eu não sei se eu vou usar e tenho mais essas folhinhas de parreira aqui que eu acho bonitinhas também, eu não sei se eu vou usar também, vamos ver. Eu acho que eu vou usar, só não sei como. Eu vou usar essa tesourinha do Tim Holtz que corta tudo e esse alicatezinho de bijuteria. Tem mais florzinha aqui, tem uns grãozinhos de trigo, tem esses pacotinhos de musgo que eu comprei lá no Empoli das Velas. O Empoli das Velas fica em Moema e foi lá também que eu comprei esses potinhos de vidro. Eles são muito delicados, são fininhos mesmo, mas eles servem muito bem para fazer esse tipo de arranjo, porque eles são finos e são muito baratos. Esse aqui custou R$ 4,30 e eu comprei também esses dois aqui. Esse daqui custou R$ 7,00 e esse daqui custou R$ 22,20. Ele é bonito, é um vaso bonito. Agora eu vou lavar esses vasos, vou tirar todas essas etiquetas e começar a preparar o nosso arranjinho da mesa, ok? Bom pessoal, o vaso demorou um pouquinho para secar e eu queria deixar ele secar naturalmente para ele ficar bem transparente. Quando a gente seca alguma coisa de vidro com pano, papel, qualquer coisa, tende a diminuir um pouco o brilho do vidro. Então eu deixei ele secar sozinho para ele ficar legal. Como esse vidro aqui é um vidro muito fininho, ele é muito leve e o risco de virar quando a gente colocar muita coisa aqui em cima é muito grande. Então eu tenho essas pedrinhas aqui, que são pedrinhas de rio e pedrinhas simples que você encontra por aí em qualquer lugar. Às vezes eu tenho essas lojas de plantas que tem para vender. Eu vou colocar algumas delas aqui no fundo, para poder dar mais firmeza para o carro e para poder dar um detalhezinho também para o nosso arranjo. Eu acho que vai ficar bonitinho. Eu protegi a minha mesa aqui com pano porque ela é de vidro e eu não quero que ela fique arranhada, né? Bom, aí eu vou colocar um outro vaso aqui por cima dela, por dentro dela. Eu vou pegar esse musgo aqui, que é um musgo clarinho, é diferente daquele musgo verde que a gente está acostumado a ter por aí. E eu vou colocar aqui no entorno desse vaso. Dessa forma você economiza tanto no musgo, quanto no tempo de fazer o arranjo, porque você vai colocar menos quantidade de musgo e vai ficar mais rápido de fazer. Vamos, seu musgo, sai daí! Bom, aí a gente vai encher todas as laterais aqui do vasinho com esse musgo. Ele faz um pouco, ele faz um pouquinho de sujeira, então veja lá onde você vai fazer isso. Para esse tamanho de vaso que eu tenho aqui, essa quantidade, um pacotinho de musgo, eu acho que é suficiente. Agora eu vou colocar os meus galinhos de flor. Vou colocar aqui espetadinhos nesse musgo. Vou colocar na parte de dentro para não aparecer o galho aqui do lado de fora. Vou deixar a parte de dentro aqui, bem aberta, porque eu quero colocar uma vela lá dentro. Agora eu vou colocar esses galinhos das folhinhas verdes aqui no meio das flores. Eles são só encaixados aqui, então é só soltar esse pedacinho que ele sai, ó. Eu tenho esse porta-vela. Eu vou colocar essa vela aqui, que é uma vela aqui, que é uma vela votiva, uma vela de sete dias, cada um chama de um jeito, né? Eu vou colocar ele bem encaixadinho aqui e vou colocar bem no meio aqui do meu arranjo. E ele ficou assim, prontinho para ficar no centro da minha mesa para o Natal. Tem uma velinha lá dentro. Tenha muito cuidado com essas florzinhas para elas não ficarem aqui por cima da vela, elas têm que ficar na lateral. Se você quiser, para dar um pouquinho mais de firmeza nele, você pode encher esse vasinho de dentro de água, que também fica legal. E eu gostei do resultado. Que tal? Gostaram? Se você gostou, dá um joinha para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ele é muito simples de fazer e pode alegrar o seu Natal aí na sua casa. Tá bom? Um beijo grandão. Volte sempre, viu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!